No último episódio de Tamisha's Drag Race Aaaaaaah! Então pra mim, ela é minha competição Tamisha, Iman, está vindo pra você Lembra que você disse isso? E depois você saiu com isso E a minha mente estava... Scott Mick, você é o vencedor dessa semana Oh, meu amigo Oh, meu amigo Oh, meu amigo Eu sou Ariana Grande Meu nome é Nath, Natinha, Natie, Lohane, Savique, Jogu, Kipan, Pequena, Tostuane Mais conhecida como danosa Daisy Madleona Merecibele de Bouda de Gasparri A mulher jamais falada, a menina jamais igualada Conhecidíssima como uma noite de Paris Poderosíssima como uma espada de um samurai Oh, meu Deus Então, oi, gente Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal Meu nome é Jefferson Esse é em Sonya Vlogs Aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race E todas as coisas que envolvem o meio drag Mas isso você já sabe Fica difícil inventar coisa nova E hoje nós estamos aqui para falar sobre o mais novo episódio RuPaul's Drag Race Season 13 Que eu não lembro o número porque é muita coisa É o K, é Estados Unidos É, sabe, drag queen saindo Já está tudo, estou até fazendo crossover na minha imaginação disso Então, assim, vamos relevar, tá? Mas antes de começar essa revisão babadeira Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Dizer o que você está achando da temporada De me seguir no Instagram Gente, vamos engajar Engaja nós Porque hoje está um calorão Eu estou aqui de Tôca fingindo que estou no Polo Norte Técnica budista De tirar a minha alma do corpo E pensar que eu estou lá no Tibete Eu espero que o Tibete seja frio e que neve lá Porque senão não vai ter contexto da minha piada Seja qualquer coisa Ei, mocinha Ei, você aí E aí, gatinha Você está afim de obter este colar babadeiro gótico Para você fazer um feitiço no cemitério Este anel maravilhoso que lhe deixa trevoso como nunca Mais um montão de produtos bafo Passa lá na Coragem, bobinha Você está perdendo tempo É magia, hein Coragem é uma loja maravilhosa e babadeira Afrontosa e destruidora Que funciona lá no Instagram Tem a sua loja virtual e vai estar passando aqui embaixo E vai ter também na descrição do vídeo Então passa lá Eles fazem produtos assim, ó Especialmente para vocês Conversem com eles pela DM Cheguem no produto especial para vocês Que eu tenho certeza que a qualidade é maravilhosa A gente não perde Recadinho bem rápido a todas e todos e todos Vocês aqui na semana que vem A gente tem o que? Feriadão de carnaval Não que eu vá pular carnaval Porque não tem festa de carnaval Eu não gosto de festa de carnaval E ainda por cima tem coronavírus acontecendo aí, né, gente? Então assim Eu vou aproveitar só o que? O feriadão O juiz me considerou louco Então eu vou viajar Talvez eu não esteja aqui para gravar e editar No final de semana Nos dias que eu faço isso E isso vai implicar em Atrasar um pouquinho, tá? Um pouquinho, talvez muito Os episódios Não precisa se preocupar Que eles vão aparecer De uma maneira menor Mais compacta De uma qualidade um pouquinho Talvez diferente Porque talvez eu tente editar em outro lugar Eu estou restando possibilidades Mas vocês não vão ficar sem vídeo, gente, tá? Vai só atrasar um pouco Mas vai vir, tá? O episódio começa então Após a eliminação de Joe e Jay Se vocês querem entretenimento Nesse episódio A gente vai ter entretenimento Com Tamisha e Man Dentro de Tamisha's Drag Race Quem de Milce não sabe onde está se metendo E logo E sai de uma briga E logo já pula em outra A Olivia Lux Possuída pelo espírito da produção Que entra dentro do cérebro dela Diz assim Olivia vai, vai Lança, lança a real E pra elas Que a gente já tem que começar O próximo episódio, Olivia Como ela não é boba nem nada Ela diz assim Gente, vamos lembrar da briga Lá vai render bastante material Então vamos brigar de novo A Misha xingou a mãe da Candy É isso? Mais legal é que a Candy Mills Começa um discurso Mais ou menos se desculpando Mas não se desculpando Aí vai tentar Repontar a história E mente Diz que a Tamishima falou coisas Que ela não disse E a Tamishima super na classe Vai, né Contra-argumentar Candy Mills se corta E ela já faz uma cara assim Tipo Ai, pelo amor de Deus Ela está falando Ela não precisa nem a Tamisha dizer nada Que durante o discurso da Candy Mills Além da gente descobrir Que ela é mentirosa A gente acaba descobrindo Que ela realmente é arrogante Ela usa como argumento Que o grupo perdedor Está saindo E o vencedor ainda está lá Ela ainda está mantendo Essa fanfic De grupo vencedor e perdedor As próprias drag queens Sabem que aquilo ali É um artifício Para te vender entretenimento Dentro de um programa Que na verdade Todo mundo vence ali Ela está usando isso Como argumento Para ir contra as outras Drag queens Isso é doentio Não existe perdedor e vencedor Temos então um novo dia No Work Home E a gente não tem nada Naquela mesinha Porque as drag queens Ainda estão querendo se matar E Paul entra dentro do Work Home Para anunciar o mini challenge Da semana Que vai ser o mini challenge Em dupla Tá Vai estar sendo em dupla E essas duplas do mini challenge Vão ser as mesmas duplas Do Maxi Challenge Então elas tem que escolher Com sabedoria Na hora de escolher Gera aquele desconforto Tamisha e Mamey Que vai querer lá Fazer par com a Yurika Junto com a Tamisha A Olivia gruda a mão também E a Yurika fica assim Ai meu Deus Usa a Olivia Lux Apertou minha mão primeiro Tá Tamisha Porra ela não é Porque ela foi pelo número de Boron E como a Gottmik Venceu a última semana Ela pode escolher uma das duplas E entrar dentro dessa dupla Para formar um trio Que a gente já sabe Que ela vai escolher A Tina Banner E a Candy Mills Que são as sisters Dela Nessa temporada Tá bem mal acompanhada Só que eu estou te dizendo Exceto pela Tina Que a Tina eu gosto Então eu estou falando Só da Candy Mills mesmo Me pegaram Então o desafio é Elas pegarem papel de parede Do patrocinador E fazer vestidos Daquilo ali Então uma vai fazer vestido E a outra vai falar Sobre o one E dela Vai fazer comentários Fecha Com as duplas E o trio fica assim A Candy Mills E a Tina Banner E a Gottmik Lallari e Simone Tamisha Iman E Elliot with Two Tees Olivia Lux E Yurika Queen Rosé e Denali As drag queens mandam bem Riem, brincam E quem ganha no final do dia É a Elliot with Two Tees E a Tamisha Iman Pro Paul logo de saída Já fala então Qual vai ser o maxi challenge Dessa semana Que é muito animador É um maxi challenge Muito legal Vai ser um desafio de dança Um documentário Sobre o tempo da discoteca A melhor época Tantã As drag queens vão ter que Coreografar e apresentar No palco principal Uma performance Sobre a história Da discoteca E dentro dessas duplas E trio A RuPaul já manda Qual vai ser os temas De cada uma De novo a produção Escolhendo pelas drag queens Tina Banner, Gottmik E Candy Mills Vão ficar com o início Da discoteca Elliot with Two Tees E Tamisha Iman Vão ficar com discoteca E sexo Olivia Lux E Yurika Queen Vão ficar com Studio 54 Denali e Rosé Vão ficar com a injustiça Da semana Digo Vão ficar com a moda De discoteca Lallari e Simone Vão ficar com Discoteca Sucks A gente apula então Para o momento Onde a RuPaul Está conversando Com as drag queens E daí tem uma coisa Que eu acho maravilhosa Que é a Denali e a Rosé Falando que elas Estão muito animadas Para esse desafio Porque é isso que elas fazem Elas são de musicar Elas fazem coreografia E a gente sabe Que elas são muito boas Mas Pobinhas A gente sai RuPaul Drag Race Essas são as habilidades De vocês Ai que legal Uhul RuPaul dá uma aula Para Lallari E Simone Explica para elas O que é discoteca Sucks Que nem eu sei E nem a Fusconil sabe Porque também não traduziu Então a gente ficou assim Uou Vamos só falar isso Na revisão Porque daí alguém entende Joga por hora Alguém pega no universo Ou a gente vê a performance E depois a gente aprende Mas RuPaul diz que foi um movimento Onde um DJ Pediu para todo mundo Levar os seus discos Dentro de um pavilhão E daí jogaram fogo Como um ato Para finalizar Com essa onda Da discoteca Mas não adiantou Porque a discoteca Sempre sobreviveu Segundo a própria RuPaul Então é muito importante Um tipo de desafio desse Para que a gente Também entenda um pouco Da história Por mais superficial que seja Então Satisfeita a velha jurássica Chama Magot Meek Candy Mills E Tina Banner Para humilhar elas Porque elas não sabem nada Sobre a discoteca Então ela fica fazendo Pergunta, pergunta, pergunta Para tirar entretenimento Em cima da ignorância dela Vamos ao momento então Da coreografia E não acontecem muitas coisas Assim O mais pontual que acontece É a Tamisha E a irmã Revelar Que ela está com câncer E uma bolsa de colostomia Durante a participação dela Em Drag Race Então isso explica Muita limitação De movimentação dela Não notei Ela meio parada mesmo Na área da performance Mas imagina gente Coisa pendurada em ti Limitando as tuas movimentações E ela não queria falar isso Para ninguém Então se desculpa Para pegarem leve com ela Tem também a Yurika Queen Que está tendo problema Com a parte dela Da coreografia Com aquelas bandeirinhas Assim Porque do lado dela Está Olivia Lux Que está matando Destruindo Então ela já começa A ficar em maus lençóis Ali Mas uma coisa Eu te digo Se a Camara Hall Conseguiu lá no primeiro episódio Tu também consegue Vamos então Para o dia da eliminação E tem uma coisa Que me deixa Muito de cara Tina Bunner E se a Camara Hall Músicas, assim, me faz ter uma nostalgia. Gosto demais do desafio, me deixa muito feliz ver o desafio, gratuito. E pra mim foi bem difícil de olhar e pensar assim, ai, tá, essa tá indo mal, essa tá indo mal, porque o desafio me pega, me leva, assim. Então vou falar no contexto geral. Então nós estamos as três primeiras abrindo o show. Meninas Malvadas, Candy Mills, She Got Mick e Tina Banner. E pra mim é muito claro que Tina Banner vai muito bem, Destroy. Ela é uma drag queen muito completa, é muito difícil tu ver ela mandando mal numa área de performance, seja atuação ou dança. Pra mim a Candy Mills vai bem mal sim, mas também a Got Mick vai bem mal sim. Eu tô bem decepcionado com o desempenho dela durante essa temporada, em vários fatores. Talvez a culpa seja minha, porque eu depositei muito em cima dela. E eu vejo ela tão perdida quanto a Candy Mills, só que a produção decide olhar mais pra Candy Mills. Mas pra mim as duas são bailarinas que ficam no background e a Tina Banner tá destruindo. Pra mim é claramente isso. Depois nós temos ele, Atwitsu, Tease e Tamisha e Mano com uma performance que tem tudo pra dar muito certo. Porque a música é muito boa, o tema é muito bom, o bambolê funciona demais como um elemento ali. E eu acho, numa visão geral e como leigo da área da dança, que na verdade faltou conversa entre as duas. Porque a Tamishima faz uma cara assim, de espanto olhando pra frente, meio uma coisa robótica enquanto ela faz os movimentos dela. Que a gente pode entender como uma pessoa que tá encucada, que tá pensando no próximo movimento. E provavelmente tenha sido isso. Eu não acho que não foi. Enquanto a Elioth tá muito mais solta, fazendo o movimento dela, sorrindo, jogando com o rosto, se divertindo. Que foi o que o horiógrafo pediu. Mas se elas tivessem conversado, tivessem chegado numa conclusão que tipo, as duas vão fazer a mesma expressão. Seja ela fria, que eu acho que funciona com a música. Ou mais expressiva, que funciona muito mais. Mas tivesse salvado a Tamishima e a mãe. Então se elas tivessem conversado com o duplo, elas poderiam ter ido muito melhor. Mas elas acertam a movimentação, só que inegavelmente. A Tamishima tá só executando o que ela tem que fazer. Ela não tá se divertindo, ela não tá vivendo ali. O corpo dela tá ali. A alma dela sei lá onde é que tá naquele momento. A Elioth manda muito bem. Vai bem, é convincente, tá gostando do que ela tá fazendo. Então depois nós temos Olivia Lux e Yurika Queen. Eu não vejo a Yurika indo mal nesse desafio. Eu vejo a Yurika usando a caricatice de novo como escudo, como ela usou na semana passada pra Runway. Porque é o que a drag queen dela é. É o que ela tá acostumada a fazer. Ter esse escudo de alguma coisa caricata pra não ficar no real. A Olivia Lux, ela tá no real. Ela tá mandando na dança. Ela tá mandando com aquele sorriso no rosto que já é da drag dela. Ela deixa o ambiente muito agradável. Aquela peruca tá linda pra ela. Ela sabe muito bater aquela peruca também. A gente coloca a realidade com o desenho animado do lado. Então dá uma discrepância maior. Mas a Yurika cumpre o desafio também. A Yurika faz os passos que ela tem que fazer. Não tá com cara de apavorada. Mas tá com cara de alguém que tá rindo da situação como os jurados falaram. Depois nós temos Zenal e Rosé. E assim, não tem o que falar. É o elemento delas. Elas dançam. Elas tão mandando ver. Elas tão se divertindo. Elas são crianças que tão no parquinho brincando com o escorregador. Assim, não parece que é um desafio. Parece que elas são dançarinas contratadas que tão ali. Pra mim é inegável que as duas são as melhores da semana. Só se eu tô muito louco assim, daí vocês me digam. Eu olhei três vezes e não cai naquela coisa da dançarina que vai fazer só a coisa robótica, sabe? Só na técnica. Não. Elas tão vivendo aquilo mesmo. E eu vi com esses olhos que até há de comer. Então quero explicações na minha mesa, RuPaul. Vamos então de Lala, Ru e Simone. E assim, as duas mandam bem. Depois da Denali e da Rosé, que foram, tipo, muito bem. Elas são uma das melhores duplas que aparecem. Porque as duas parecem estar se divertindo bastante. Mas a Lala, Ru tem aquele fator, sabe? Tem aquela coisa que dá vontade de olhar. Porque ela tá saboreando cada segundo da dança. Ela tá gostando. Ela é excelente dançarina. Excelente performer. A Simone faz tudo correto, mas ainda a gente consegue ver um medinho atrás dos olhos dela. Mas a Lala, Ru tá entregando, querida. Ela tá vivendo o momento. Eu gosto demais dela. Pra mim, ela tinha que estar no topo essa semana. Mas como é RuPaul's Drag Race, então assim, ó. Ninguém sabe de nada. O musical termina então com as regs numa cena muito bonita. Cantando aquela música. We are family. Que eu cantava assim, ó. We are family. Logo em seguida a gente vai pra Ruano, que é o menor vestido preto. Ever! Primeiro, nós temos China Banner. E quando ela entra com aquele macacão branco, eu pensei assim, a bicha ficou louca? Que conceito que ela vai dar pra usar um macacão branco no Maruano e que tá pedindo vestidinho preto. Ela ficou louca? Aquela peruca eu já vi que é feia lá do início. Aqui na minha cidade a gente tem um lugar que se chama Evisa. Que tem por R$1,99 e acho que ela veio aqui comprar. Porque aquilo ali é muito, muito pobre, muito sintético, muito ruim. Aquela peruca é muito ruim. Mas quando ela abre aquele macacão, a bicha me dá um jeito de colocar amarelo e laranja. Uma categoria que pede vestidinho preto. Certo que o vestido dela tem predominância de preto? Tem, mas troca a cor, troca a pilha. Eu odeio amar essa drag queen. Depois entra Candy Mills e eu gosto um monte dessa Ruano. Eu acho inteligente, eu acho conceitual. Eu acho que o fato de ela estar pintando um vestido em cima dela, como se ela fosse uma tela, me diz tudo, tem um conceito aí. Eu gosto, assim, eu não acho pobre. É diferente do que ela já usou. Pra mim tá super ok estender o conceito em cima de uma Ruano e bem simples. Entra a Gottmik praticamente nua. Quando eu vejo, eu faço mais ou menos assim. Ai, mas é bom, que ódio. Eu já tô apontando pra vocês que ela vem com cada vez menos roupa a cada Ruano. E é muito fácil tu ir pra um Ruano e quase sem roupa. Porque tu não tem que construir muita coisa. Mas ela foi tão inteligente que eu tenho que calar minha boca. Porque é muito bom o que ela faz usando um vestido só como tapa-sexo. É inteligente, é conceitual, tá dentro do desafio. É uma das ideias mais mirabolantes da noite, sabe? A radotaria se usasse um vestidinho curtinho, que nem a Ruano e Pad, daí seria muito previsível. Mas tá muito bom. Ai, que ódio, eu queria tanto xingar. Ele, ó, with two teeth, vem servindo esposa do dono da firma. E assim, ela tá lindíssima. Ela tá muito bonita. Ela tá super feminina, como ela nunca teve nessa competição. Eu não acho o vestido feio. Eu acho que a composição que ela faz trazendo aquele casaco nos braços, funciona. Mas eu acho que é pouco inteligente, sabe? Eu acho que o grande desafio da Ruano tá justamente indo fazer alguma coisa artística em cima de um tema tão boring, que é um vestidinho preto. Eu acho que é isso daí. E ela caiu como uma patinha. Então ela tá bonita. Tá servindo o desafio. Mas não é nada de tirar o fôlego, assim. Exceto pela beleza. O mesmo eu digo pra Tamisha e Mano. Eu gosto bastante do vestido, só que é um vestido preto como a Ruano e Pad. Não é uma coisa diferente que me deixa assim, ó... Sabe? Que me tire da cadeira. Eu gosto das ombreiras. Gosto. Mas parece que eu tô me contentando com migalhas por gostar demais dela. Então em respeito a ela eu vou dizer que não gostei. Eu acho que no mínimo brilho, alguma coisa joga brilho pra bicha que bicha gosta da Tamisha. Mas nem isso que deu pra gente. Não tem como gostar, não. Então, a gente tem Olivia Luxe. É disso que eu tô falando, assim, sabe? É um vestidinho preto curto. Ponto. É uma bolsinha pequena pra combinar com o vestidinho. Ponto. Mas não tem nada de inteligente, de extravagante, de surpresa, sabe? Deixa a gente com curiosidade pra saber o que que vai vir. E o problema desse Ruano é os outros que vieram antes, que elevaram o nível do que a gente pode ver. Ah, vocês vão me desculpar. Mas os jurados criticarem o look porque não entenderam, assim, ó... É muito, muito contraditório. A arte, ela é abstrata. Eu, quando vi esse look, eu não entendi também. Eu não entendi que eram os brincos dela. Mas eu olhei e pensei assim, meu Deus, o que que ela fez com a pele dela? Ela deu um jeito de usar um vestido curto, mas ela transformou toda a pele dela. Deixou cintilante. Ela se transformou por inteiro pra dar ênfase pro vestido preto. Isso é muito inteligente. Eu não li ela como um brinco do primeiro momento. Não li, mas já era bom. Quando eu entendi que era um brinco, ficou melhor ainda. Talvez ela usasse o chapéu um pouquinho pro lado pra gente conseguir ver o negócio do brinco. Funcionaria melhor, mas funciona. Mas é bonito, é lindo. Então não venham criticar esse look intocável. É muito bom, é muito bom. Depois entra a Denali servindo viúva negra, uma coisa mais ou menos assim. E tipo assim, eu gosto. Ela consegue sair da zona previsível usando aquela lente preta, usando os olhos na testa. Mais ou menos criando a ilusão de teia, sabe? Mas acho que ela podia mais. Eu acho que se ela completasse o comprimento do vestido com mais daquela teia, deixaria uma coisa mais trabalhada pra ela conseguir sair da armadilha do tema da runway. Então não é o melhor look, mas também não é um look boring e previsível. Assim, eu gosto. Tipo a Rosé, pra mim agora ela colocou a cabeça pra fora da água. Pra mim ela tava debaixo da água se afogando e agora a gente consegue respirar. Porque o look dela eu gosto demais exatamente por brincar com a história do vestidinho preto e ser uma alegoria por fora. A gente consegue ver a silhueta do vestido. Só daqueles babado que envolve o vestido me traz outra sensação de uma coisa muito grande, de uma coisa drag. A cabeça dela sai do meio daqueles tecidos, já cria uma ombreira. Pra mim funciona bastante, é disso que eu tô falando. Eu tô pegando o desafio e fazer uma coisa diferente que seja inteligente. Kiss Rosé foi bem inteligente e hoje era a semana dela ganhar. Gente, olha só. A gente tem a Lalari e ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Ela tá usando um cabelão enorme. Ela tá me tentando muito, muito, muito a me contradizer aqui. Dizer que ela tá belíssima. E que ela destruiu nessa semana, por mais que ela esteja com um vestidinho preto, que nem pede a Runa. É uma coisa super simples. Mas ela é muito bonita. Ela tá com uma ombreira ainda que tenta sair daquela mesmice, né, do que o Runa e pede. Mas eu vou dizer pra vocês que, tipo assim, ela tá previsível, mas com muito carinho. Com muito carinho. Porque, tipo, nossa senhora, que bom que eu não sou a RuPaul, porque eu daria vitória pra ela só por causa dessa Runa. Porque eu sou apaixonado pela Lalari. Não tem mais como esconder meu amor por ela. Porque assim, ó. Toda drag com que vai com o cabelão daquele, querida. Merece, meu amor. É, Mariah Paris Balenciana. Que saudade. Eu amo a Lalari. Vou passar pano, sim. Entra, então, Simone, do jeito dela de caminhar. Assim, fazendo um tchá, tchá, tchá. A peruca é um acontecimento. É um chassaquismo pra RuPaul. Pra querer não ir pro bórum nessa semana, porque ela deveria estar com medo. Mas é muito bonito o cabelo. É bem simples o vestido dela também. Tem umas franjas ali. Mostra bastante o corpo dela. Mas eu não sei explicar. Eu gosto. Eu gosto porque eu acho que é ela que vende, sabe? Se não falarem que eu tô me contradizendo, eu vou dizer que é previsível. Porque é um vestidinho preto, como a Runaway pede. É um pouco diferente das outras queens. Então eu gosto um pouquinho mais. Porque aquele lance da franja funciona bastante. Mas no final do dia, eu gosto. Eu não vou dizer que não gosto. Porque tá azar. Não tá dentro do desafio. Mas eu gosto porque é ela que tá usando, gente. Eu vou fazer o quê? O que que eu vou fazer? Vamos então no momento do Untouched. E de início a gente tem a Rose e a Denali chatiadíssimas. Porque não estão nem entre as melhores da semana. Elas estão salvas. E eu compartilho dessa angústia delas. Eu acho que vocês compartilham dessa angústia delas. Essa é a maior prova de que Drag Race precisa de uma narrativa pra acontecer. Porque se o prêmio não fosse da Olivia Luxe, não tinha como justificar ela no top 13. Então ela precisa de vitórias pra estar lá. E não era a semana dela. Eu me respeito com as drag queens que trabalham com isso. E foram tão bem quanto a Olivia Luxe. Dá o prêmio pra Olivia Luxe. Não que ela não foi bem. Ela foi super bem. Ela tava exalando, sabe? Ela tava exalando o poder. Mas no mínimo deixar as meninas entre as melhores. É o trabalho delas. E elas foram muito bem as duas. A Lauren também tá ali dizendo que tá muito feliz por estar salva. Mas queria estar entre as melhores. E acho que ela deveria também estar. Porque entre as queens que não eram tão profissionais. Claro que tava Olivia Luxe. E ela tá lá e vence o desafio. Mas ainda a gente tem a Tina Banner. E a gente tem a Lala Ri com as drags que vamos chamar de não profissionais, né? Elas não tão no patamar da Denali e da Rosé. Mas elas foram muito bem. A Tina Banner tá entre as melhores. E a Lala Ri não. E eu acho que a Lala Ri ainda foi melhor que a Tina Banner. A gente tem então um vídeo muito legal dos pais da Gottmik. Que vão lá prestar uma solidariedade pra ela. É muito legal sempre ver esses videozinhos. Fazia tempo que não aparecia aqui pelo Untucked. Então a gente conhece um pouco mais da história dela. De como ela é forte pra assumir a pele que ela tem. As drag queens criticadas voltam. E daí tem um ponto que a Candy Mills levanta. Que eu gostaria de falar com vocês muito ligeiro. Que é o programa pedir pra drag queen trocar personalidade dela. Não com essas palavras. Mas pedir variedade de personalidade. Isso é crueldade de fazer e pedir pra uma drag queen. Porque quando tu pede variedade no estilo. No ruano e na aparência. Na estética. Ok. De boas, né? Porque isso tu pode mudar. Agora como que tu muda a tua personalidade? Tu é o que tu é. E tu não vai conseguir mudar a tua personalidade. Nem no tempo de gravação do programa. E sei lá. Nem na vida. Tá Mishman poderosíssima. Tá meio com medo com a questão do bórum que pode vir aí. E ainda assim brinca com ela mesma. Querendo fingir que tá indo pra cima das drag queens. Uma explosão que ela teve nos últimos episódios. Depois ela disse que ela fez as pazes ali com a Candy Mills. E a sua Sandy Bo. E como é bom ver quando as pessoas fazem as pazes. Principalmente num programa de reality show. Onde os fãs estão acostumados a ver que nem um galo de rinha. E daí gostam quando brigam. Quando se matam. Quando se xingam. Se ofendem. Eu tenho que obrigatoriamente a torcer pra uma. Pra destruir a outra. Tribune quando as histórias terminam em paz. Vamos então ao palco principal. E nós temos Olivia Lux. Que vence o desafio da semana. Ela mandou muito bem sim. Mas eu acho que a Rosé deveria levar essa nessa semana. E no bottom 2 nós temos Candy Mills. E tá Misha e Muck. Todo mundo já sabia que ia finalizar essa história das duas. Dublando uma contra a outra. Porque a RuPaul não dá pontos sem nó. E as duas então vão dublar pela sua vida. Candy Mills se manda muito bem. Então a gente consegue entender que o problema dela não é a performance. E sim a coreografia. Ela explode. Ela acontece. Eu não consigo deixar de lembrar que a Tamish Man tá com uma bolsa de colostomia. Então os movimentos dela tão bem limitados. E que com certeza poda a performance dela. E não vai ser dessa vez que a gente vai conseguir ver a Tamish Man. 100% full. Como a gente gostaria de ver. Então a gente já vai começar agora. A pedir pra RuPaul mandar ela pra um All Stars pra ontem. Ela curada. Ela 100% pra gente poder ver ela destruindo na área da performance. Dá uma dor imensa no coração ver ela ter que dublar pela sua vida. Depois ela ter falado do câncer e da bolsa de colostomia. Mas a gente não pode também ser injusto. Pedir pra Candy Mills sair. Porque a Candy Mills foi melhor sim na performance. A gente conseguia ver isso. Então a eliminada de hoje é a Tamisha Motherfucking. E Muck fez muito pela comunidade drag. Tem uma família imensa. O discurso dela saindo do workroom só prova o quão essa drag queen merece ser conhecida. Porque de nenhuma maneira é um discurso desrespeitoso. É um discurso que tem um fundo de tristeza. Mas ainda assim reforça as coisas que ela é. As coisas que ela conseguiu. Como ela tá no show. E como ela quer voltar pro show. Então assim ó. Todo o nosso respeito a ela. Por ela. Gente bonita esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. De comentar aqui embaixo respeitosamente o que vocês acharam do episódio de hoje. Entendendo seu amor. E até semana que vem. Um beijo a todos vocês. Porque vocês são lindos. Vem lá.